Flamengo é isso, é ter responsabilidade, é estar em uma constante prova do que é capaz. Flamengo é esquecer os problemas, mas não só na boca pra fora, é definitivamente não trazê-los a campo. No Flamengo é um dia após o outro, um dia você tá, no outro simplesmente você não tá. No Flamengo nada se explica. Dentro de campo o Flamengo é atacar, é ser ofensivo, é estar em cima. É ir pra cima, é se proteger. Lá nada se explica, mas tudo se comprova. O Flamengo não precisa de blá blá blá, dispensa justificativas, conversinhas. O Flamengo é imenso, mas não tem espaço pra isso. Ou até tem, mas ali, dentro do campo. Quando no sufoco o Flamengo precisa de raça, confiança, vontade, garra e tranquilidade. O Flamengo é inexplicável, não adianta perguntar, a resposta tá na cara. Um torcedor uma vez disse, quando o Flamengo vence há mais amor nos morros, mais doçura nos lares, mais vibração nas ruas. A vida canta, o homem trabalha melhor, os filhos ganham presentes. Há beijos nas praças e nos jardins, porque a alma está em paz, está feliz. O Flamengo não pode perder, não deve perder. Sua derrota frustra, entristece, humilha e abate. A saúde pública exige que o Flamengo vença, para o bem de todos, para o bem-estar nacional. O Flamengo é isso aí. A CIDADE NO BRASIL